Welcome everyone! Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Hoje eu vou estar respondendo a pergunta de Valéria. Valéria de Juiz de Fora foi que ganhou a Samambaia, a multisamambaia Amazonas. Então, ela diz que por que a Samambaia Ilis morre? Ou qualquer tipo de Samambaia. Por que a Samambaia morre? É a pergunta que eu vou estar respondendo aqui. Ela falou que ela definhou até morrer, as folhas foram secando, soltando-os, e uns gruminhos debaixo do vaso saindo, parecido com terra socada. Eu vou estar falando o que são esses gruminhos aí. Só que ela nunca identificou nenhuma doença ou praga. Ela ficava num local com bastante caridade e moiava normalmente. É isso que aconteceu. Mas como você está chegando no canal da Casa Casinha agora, vou mostrar para você a promoção. Estou com promoção de 3 mil inscritos. A promoção de 3 mil inscritos vai estar sorteando essa muda de Samambaia chorona aqui. Ou uma melhor que essa ainda, viu? Mas por enquanto, no momento, é essa aqui. Eu já troquei por uma muda menor, por essa. E quem sabe no dia a gente tem uma muda melhor ainda do que essa, tá? Estou sorteando. É quando chegar 3 mil inscritos no canal da Casa Casinha. Se você está chegando agora no canal da Casa Casinha e você não é inscrito, requisito. Primeiro, está inscrito no canal da Casa Casinha. Segundo, dá seu like. Assistir o vídeo do início ao fim. E assistir os comerciais. Aqueles pequenos comerciais do início, tá bom? Que talvez eu me ensinei diário aqui esse comercial pequeno, de 2 minutos. Você assiste esses comerciais. E depois dá aquele comentário. Quero concorrer a uma muda de Samambaia Amazonas. Amazonas não, né? Chorona, né? Que é esse vaso aqui. A Amazonas já foi sorteada. Então é esse aqui. Tá bom? Então esse vaso pode ser sorteado. A gente está até enviando para todo o Brasil. Essa promoção vale para todo o Brasil. Gente, quando chegar 3 mil inscritos. Já teve o sorteio 2 mil inscritos. Tem o vídeo lá, 2 mil inscritos. Você vai ver lá quem ganhou, como eu fiz lá para embalar a Samambaia. Para mandar para a Valéria. E tem o comentário dela também lá. Como ela recebeu a Samambaia, tá? Está lá 3 mil inscritos. Isso é uma coisa que eu estou fazendo a mais. Aquele que desejar concorrer, sinta-se à vontade para estar dando seu comentário. Quero concorrer a uma muda de Samambaia Amazonas. Quanto mais vídeos você vê, mais chance você tem que ganhar. Porque cada comentário que você dá é um cupom. Tá bom? Então sem demora. Vamos lá para saber por que a Samambaia da Valéria, a Samambaia Íris da Valéria morreu. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Eu vou estar colocando essa Samambaia ali no lugar dela já de uma vez ali, né? Para não danificar a folha. Vou estar colocando ela ali. E vamos... Difícil aqui, hein? Vamos descobrir por que a Samambaia Íris... Vamos descobrir por que a Samambaia Íris da Valéria morreu. Vamos lá, então. Vamos de novo aqui. Então vou ler para vocês de novo. Pode estar acontecendo com as suas também. Tá bom? Então... Deixa eu ver só um minutinho aqui. Nós voltamos já. Voltamos aí, voltamos, voltamos. Vamos lá, então. Ela se definhou até morrer. As folhas foram secando, soltando umas e um gruminho, gruminho, debaixo do vaso. Né? Parecendo terra socada. Ela nunca identificou nenhuma doença ou praga. Ela ficava no local com claridade. E aguava normalmente. Então vamos ver. O que isso aconteceu com a sua Samambaia. O que eu vou falar para você aqui... O que pode ter acontecido com ela... Se não for isso que pode acontecer... Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu vou dar a você a solução para qualquer tipo de Samambaia para você fazer... Para você não perder a sua Samambaia. Tá? Tá bom? Até o final do vídeo. Fica até o final do vídeo. Que eu vou falar para vocês como você vai fazer... Para não perder nenhum Samambaia sua. Você não vai perder mais. Tá? Vamos ver, então. Vamos estar explicando para vocês aqui. Então... Então é o seguinte aqui, ó. Eu estou com a minha Samambaia Ailis aqui, ó. Que eu plantei recentemente. Até foi o vídeo, né? Que a Cavalera viu. Que ela mesmo perguntou. Esse vídeo aqui que eu plantei num vaso maior. Então tem uma folha aqui que está meia queimada. Você está vendo aqui. Tá? Vou estar podando ela daqui uns dias. Eu vou estar podando ela daqui um mês. Vou estar podando ela, tirando a folha velha. Mas ela aqui, ó. Não sentiu. Tá? Ela não sentiu. Continua desenvolvendo aí. Já está saindo aqui. Estou vendo aqui que está saindo uma folha. Outra folha. Uma, duas, três, quatro folhas, né? Depois que eu plantei ela aqui. Tá? Eu vou estar podando ela para ela ficar umas folhas mais bonitas. Tá? E mais cheia aqui. Mais cheia aqui. Então está aqui a Samambaia Ailis. Então vamos começar aqui, né? Folha secando. O que acontece? Folha secando. Então vamos pegar aqui folha secando. Folha secando. Então é isso aqui que acontece aqui, Valéria, ó. Tem uma folha aqui. Tá vendo que está secando aqui, ó? Isso aqui é o Samambaia americano. Vou usar essa daqui para mostrar para você. Folha secando aqui. É normal essas folhas aqui secar, tá? Porque é uma folha mais velha, né? E o vaso está cheio. Então é normal a folha secar, tá? Normal essa daqui secar. Mas tem uma outra cor menor aqui. Você está vendo que esse vaso aqui está bem cheio. Olha aqui como é que está. Cheio, mas cheio mesmo. Folhas começando a amarelar. Sua olho ficando curta. Olha para vocês verem. E olha por baixo aqui. Olha o tanto de risoma. E muda que tem aqui esse vaso já aqui. Olha para vocês verem aqui. Como é que está aqui. Olha como é que ele está aqui. Estou notando aqui que está um vaso bem cheio. Está isso que acontece. O vaso encheu. Se a sua Samambaia ir e estiver acontecendo isso, o vaso encheu demais, vai acontecer isso. Aqui não vai totalmente a Samambaia morrer. Não vai totalmente ela morrer. Mas o sinal dela aqui, que ela está mostrando desse jeito que eu estou mostrando para vocês aqui, é que acabou todo o nutriente da Samambaia aqui. Ela não vai morrer diretamente agora. Não vai morrer direto não. Mas ela vai começar a definhar agora. Nutriente que ela tinha, quando eu plantei o substrato, já acabou tudo. Já foi embora. Por isso que ela fica desse jeito aqui. Vai começar a ficar feia. Acabou todos os nutrientes. Porque a gente joga água, o vaso é bem drenado, que for vai embora. E ela encheu o vaso. Não cabe mais raiz. Não tem lugar aqui. Olha como é que está cheio de raiz. Por baixo, muda aqui. Como é que está? Está toda cheia. Então, quer dizer, ela começa a definhar agora. Vai começar a amarelar as folhas e definhar caminho para morrer. Então, se o seu vaso estiver totalmente cheio, igual esse aqui, é isso que vai estar acontecendo. Aí, qual a solução aqui? Seria, você, se você não quiser tirar a muda, é estar adubando ele. Adubando com adubo de Samambaia. Aí, é só você procurar nas casas de jardinagem ou na internet para você encontrar um adubo para estar adubando a sua Samambaia. Eu uso aqui o Vita Pran Samambaia Líquido. É um adubo fácil de estar usando. Mas, lembrando, no inverno, não é bom você estar adubando a Samambaia porque é quando a planta entra em uma meia-dormência. Como está frio, ela não vai absorver todos os nutrientes. Então, aqui, você teria que adubar ela. Adubar ela, né? Mudar para um vaso maior. Deixa eu ter um vaso aqui. Tem esse aqui, ó. Olha aqui, uma acuia bem grande. Os casos aqui, quem quiser que eu continue desenvolvendo, grande aqui, ó, colocar num vaso maior, encher de substrato, mesmo jeito que está aqui, tirar e colocar aqui, podar as folhas velhas, tirar ela desse vaso, colocar nesse vaso aqui, tirar as folhas velhas, e pôr mais substrato, e adubar ela. A ela está continuando, ficando bonita. É o que eu vou fazer num vídeo meu aí, que eu vou fazer, mostrando para vocês isso aí. Fazer ela num vaso maior. E lembrar o substrato bem fofinho. Que é esse aqui que eu uso aqui, ó. Que é a serrapilheira, tá? Serrapilheira. Bem fofinho aqui, ó. Bom, a samambaia gosta muito aqui da... Se for ver, a samambaia... Samambaia íris. Essa samambaia aqui, que é americana aqui, ó. Vai acontecer isso. Então, mudar para um vaso maior, né? Que você quiser disso, cortar esses excessos de risona aqui, ó. Dar uma poda nela. Tirar a poda, as folhas dela. Mas isso aí, fazer, somente na lua cheia aí, para você não ter erro nenhum. E ela continuar desenvolvendo aí, tá? É o que eu vou fazer com a samambaia aí, né? No próximo vídeo aí. Daqui a uns dias, eu vou estar fazendo um vídeo. Fazendo isso aí, ó. Tirando a desse vaso aqui. Colocando outro vaso, sem tirar nenhuma muda. Nenhuma muda dela. Deixa eu recatar para ela encher o vaso aí. Vai ficar bem bonita. E podar essas folhas que estão velhas aqui, que está feio, né? Mas fazer isso na lua cheia. Estão fazendo isso aí. Ou se não, né? Você vai ter que fazer o seguinte. Tirar a muda. Você tira o vaso, tira ela toda do vaso, né? E tira a muda e deixa só a muda central. Tira uma muda e deixa só uma. E faz mais mudas. É o medo de você também não estar perdendo a sua samambaia, né? Não estar perdendo a samambaia. Você vai fazendo isso. E agora ela falou aqui, deixa eu ver outra pergunta aqui. Gruminhos debaixo do vaso parecendo terra socada. Esses gruminhos, carocinhos que saem debaixo do vaso aqui, vai sair debaixo do vaso aqui, que você vê que esses carocinhos parecendo terra socada. Aqui isso aí é minhoca que está dentro do seu vaso. O que fazer nesse caso? Minhoca se está no seu vaso aí ou algum outro tipo de bicho, mas provavelmente esses gruminhos é minhoca. Por quê? O que acontece com a minhoca? Ela come todo o substrato e depois põe ele para fora por meio de fezes. As fezes da minhoca, né? Que se chama aquele... Esqueci o nome agora aí, né? Que a pessoa, muitas pessoas fazem, né? Faz com a camada da minhoca lá, para a minhoca produzir lá o esterco, né? Que ela come o esterco do gado, né? Esqueci o nome aqui que a gente fala aqui. Que a gente vai e compra aí na... Compra aí para estar adubando que é a melhor adubo que tem, né? A minhoca come o esterco do gado e depois ela faz as fezes delas, né? É aí o esterco. Aí depois você passa um tempo. Você tem que lembrar e eu falo com vocês até o final aí. Eu tira, eu passo um tempo, você põe para secar no lugar e ali você usa como adubo. É um dos melhores adubos aí, naturais aí. Então, quer dizer, a minhoca, ela vai, vai comendo, come tudo e vai soltar esses gruminhos aí. O que que acontece? Na terra, isso não tem tanto problema, porque tem espaço. Mas como o vaso é pequeno, o espaço é pequeno aqui dentro aqui. Então, o que que acontece? A minhoca vai fazendo isso, vai comendo, 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 comendo. Um pouco mais a terra vai ficar empaçocada e vai estrapalhar os risomas da samambaia. Ela vai ficar andando demais, estrapalhando as raízes e a samambaia sua vai definhar. O que que fazer nesse caso? Quando no seu vaso tem minhoca? É o seguinte, nesse caso, você tem que tirar todo o samambaia e bem tirar toda a terra das raízes da sua samambaia. E tirar também todas as minhocas que está nele. todas as minhocas, tira todas as minhocas e vem com um novo substrato sem minhoca. Como é que você vai fazer substrato sem minhoca? Você pega um substrato como esse aqui, igual esse meu que está aqui, você para garantir que não vai nenhum bichinho dentro dele, você coloca ele no sol. Pega seu substrato, espalha no sol ali e depois você pega ele. Que aí se tiver minhoca ou qualquer outra bicho, vai estar morrendo ali no sol. Você vai pôr substrato dentro do seu vaso sem bicho nenhum. Aí você vai fazer isso. Tira toda a terra substrato e minhoca, porque essa minhoca vai atrapalhar a sua samambaia desenvolver por causa do espaço do vaso. Na terra aí, ela não atrapalha tanto. Claro que nos canteiros de couve, de otaliça, quando tem excesso de minhoca, vai atrapalhar o desenvolvimento das suas plantas. Aí você é corrigindo isso aí com calcário, calcário dolornítico, para ajudar a diminuir a infestação de minhoca. Aí as infestações de minhoca. Ou também cinzas, misturar no meio da terra, vai diminuir as minhocas. Sua terra. Se não, quando você joga o esterco, ela come o esterco tudo e empaçoca a terra. Isso que aconteceu com o seu vaso aí, esses gruminhos aí. E aí como ela vai andar no meio das raízes e tudo, não sei que ela come raízes. Mas eu sei que essa mambaia vai só morrendo. Ela vai só morrendo, as folhas vão caindo e pelo visto para de sair broto e vai comendo. Pelo visto, parece que coma raiz. Não tenho certeza disso. Mas parece que até coma raiz. Lembrei aqui, humus de minhoca. Aqueles guminhos ali seriam o humus da minhoca que a gente chama ali. humus de minhoca. Lembrei aqui. Então está aí. Aqui. Então você fazer isso. Quando for plantar, verifique o substrato ou tergas e vou usar que não tem a minhoca. Tá? Porque se tiver minhoca demais, vai acabar atrapalhando o seu vaso de samambaia. Tá bom? Esse é o guminho. E agora aqui, não identificou nenhuma doença ou praga. Ela ficar no lugar com claridade e a guarda normalmente. Lembrando aí, Valéria, que sempre regar, deixar úmido, não encharcado. Se você encharcar seu vaso demais, pode estar prontecendo os risomas e também pode estar matando essa samambaia aí. Então é o seguinte, é bom que seja um vaso bem drenado. Igual esse daqui, com bastante furos. Ou você pode pôr numa lata ou qualquer, você arrumar aí, lata ou qualquer outro tipo de utensílio aí pra você plantar essa samambaia. Você pode estar drenando bem o vaso, né? Drenar o suficiente pra água que escorrer vai embora. Substrato bem fofinho, ele mantém úmido, porém não encharcado. Tá bom? Aí a água vai embora num lugar com bastante claridade. Ali também o sol, a claridade ajuda também, ela tá aí sugando essa água e evaporando pelas folhas aí, transformando o gás carbono em oxigênio aí, né? E tendo um ar mais puro aí pra você na sua casa aí também, tá bom? Aí você fez isso aí. E o outro modo de você, eu até comecei já a falar aí, de você não perder essa samambaia, igual mesmo, eu tenho essa samambaia aíris aqui, fazendo muda aqui, já tem essa muda aqui, já tenho essa muda aqui também, essa muda aqui, até com o izoma cumprido aqui, e essa muda aqui, fazendo mudas, fazendo mudas, tá bom? Então você tem igual essa samambaia aíris, ela sai muita muda. Então você pode fazer um vaso igual esse vaso aqui, vou deixar esse vaso encher pra ficar bonito pra eu fazer um vídeo aqui. E já tenho mais mudas, e vou plantando em outros vasos. Tiro de um vaso, planto em outro, vai tirando, vou tirando, vou plantando. Então quer dizer, desse modo, eu não vou perder minha samambaia, tirando mudas. Então igual essa samambaia aqui, que é a samambaia americana, tem várias mudas aqui. Eu posso tirar aqui, eu sei que eu tenho aqui uma boa, uma, duas, três, quatro, aí você vê, dá pra me fazer quatro mudas, quatro mudas, ainda deixar uma no meio ali pro estipal pra crescer de novo ali, quatro, se não, cinco, tem uma de baixo, cinco mudas. Esse vaso aí, cheio de mudas. Então é o seguinte, é você tirar muda, você não perder sua samambaia, que seja samambaia choronas, que seja amazonas, que seja qualquer tipo de samambaia. você, para não perder ela, tira mudas e põe em lugar local diferente. Porque se acontecer doença no local, sua samambaia está lá no outro local. Então não deixar sempre junto, mas sempre uma no lugar, e uma no outro lugar. Essa que está aqui, você vai pôr a muda no outro lugar, não perto dessa aqui. Porque se acontecer doença e morrer essa, a outra sua está lá, salva. Então essa é a dica que eu tinha para vocês aqui, de por que a samambaia ilis morre. Por quê? Tá? É esse esse pormenor aí. Você não vai perder a sua samambaia. Tá bom? Gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Tanque o velho e mate. Muito obrigado. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo.